O Deus que foi ontem, hoje é E é o mesmo que breve virá O cordeiro morto lá na cruz É o leão que se levantará Todo olho verá Toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Todo olho verá Toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor O amor se revelou na cruz O perdão cobriu o meu pecado Uma luz brilhou e me fez ver O cordeiro eterno vivo está Todo olho verá Toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Não há quem possa impedir O seu agir Não há quem possa parar O seu mover Não há quem possa fechar O que Ele abriu O que Ele abriu Pois Ele tem o poder Todo poder Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir O que Ele abriu Pois Ele abriu Todo poder Pois Ele tem o poder Todo poder Todo olho verá Todo olho verá Toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor 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 Oh, 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 oh Jesus Cristo é o Senhor Não há quem possa impedir O seu agir Não há quem possa parar O seu mover Não há quem possa fechar O que ele abriu, pois ele tem o poder Não há quem possa impedir o seu agir Não há quem possa parar o seu poder Não há quem possa fechar o que ele abriu Pois ele tem o poder Todo poder, pois ele tem o poder Todo poder, pois ele tem o poder Todo poder, pois ele tem o poder